Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá meus amigos, Alê aqui. E nesse vídeo nós vamos abordar como se localizar na Terra Plana. Então isso aqui já é óbvio para todos nós terraplanistas. Mas é um vídeo voltado mais para a galera que já está desconfiando do globo. E começando a pesquisar a Terra Plana e não sabe disso. Então é da mesma maneira que os navegadores faziam há milhares de anos. Utilizando uma bússola, obviamente. Então, até porque todo ser humano sempre navegou sobre uma Terra Plana. Porque o globo só existe aí pela internet. Imagens forjadas pela NASA. E também aqueles globinhos na papelaria. Então vamos lá, pessoal. Aqui você já consegue observar que o Norte fica no Ártico. Bem no meio do plano terrestre. Toda bússola aponta para o Norte. E o Sul, obviamente, fica em toda a Antártida. Você já sabe que a Antártida não é um minúsculo continente confinado ao Antípoda. Na parte de baixo do globo imaginário dos astrônomos. E sim, toda a grande borda da Terra que circunda os 360 graus do plano terrestre. Fazendo aí a contenção de todos os oceanos austrais. Pacífico Sul, Índico, Atlântico Sul. Então, o Sul, se você estiver olhando para o Norte, o Sul sempre estará atrás de você. Nas suas costas. Não importa o lugar que você esteja. Você pode estar aqui na Austrália, aqui em Madagascar, aqui na África do Sul, na América do Sul, nos Estados Unidos. Se você estiver de front para o Norte, o Sul sempre estará nas suas costas, né? Tá, beleza. Mas aí, onde é que fica a Leste-Oeste? Essa é uma dúvida aí de todos os que estão começando a pesquisar a Terra Plana. E também do pessoal que defende o globo, né? Onde fica o Leste-Oeste, né? O Leste-Oeste é o seguinte, tá? Se você, novamente, se você estiver olhando para o Norte, o Leste sempre será, você abre os braços, o Leste sempre será o seu braço direito. Sempre. E o Oeste sempre será o seu braço esquerdo, né? Outra maneira de você se localizar é observando o Sol. Porque sabemos que o Sol sempre surge pelo Leste, ele corre e vai embora para o Oeste, né? Tem outra maneira também de você, por exemplo, estar perdido na mata, você chega perto de uma árvore e você vai ver que em alguma parte do tronco dela é mais verdinha, tem mais musgo ali. Aquela parte está apontada para o Sul, porque o Sol não bate ali, né? Se você estiver aqui, por exemplo, perto do Trópico de Capricórnio, né? Então o Sul não bate, então aquela parte mais verdinha da árvore, do tronco da árvore, é o Sul, certo? Você pode observar em alguma árvore aí na sua cidade, se você mora aqui ao Sul, né? Então, galera, é um vídeo curto só para explicar mesmo aí os pontos cardeais, né? Então o Norte no centro do plano terrestre, o Sul em toda borda, Leste e Oeste, Leste, seu braço direito, Oeste, seu braço esquerdo, se você estiver de fronte para o Norte, certo? Então, isso é bem simples de explicar, não tem estéreo, tudo é explicado em uma Terra plana e tudo se complica no globo. Quer ver? Apresentem aí uma bússola que aponte para o suposto polo magnético ao Sul. Não existe. Não existe, porque a Antártida não é um continente e não existe um polo magnético ao Sul. Porque senão a gente poderia criar uma bússola que aponte para a suposta Antártida, né? Que eles defendem ser um continente. Eles falam que tem polo norte magnético e polo sul magnético. É, mas é impossível de se criar uma bússola que aponte para o Sul, né? Porque só temos um norte aqui, ó, magnético. Certo? Não fica no círculo ártico, né? Então, meus amigos, é bem básico essa explicação, ela é bem simples de ser explicada, é bem fácil de entender, né? Então, é isso aí. Não tem mistério, a gente não tem que estar inventando coisa, não. É tudo observação, certo? Quero fazer um convite para você, tá? Às 23 horas, logo mais aí, às 11 horas da noite, nós vamos estar fazendo aqui uma super live no canal, onde a gente vai abordar um tema super pedido aí por todos vocês, Tartária. Certo, meus amigos? Eu vou trazer imagens impressionantes aí para vocês. Certo? Então, muito obrigado pela sua presença, fiquem todos com Deus e até às 11 horas. Valeu!